No baile sei o meu forte, o Jeffinho é cavanhado, com maravilla Padoan, 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 Padoan Vem capiranha liberando essa arequinha É o DJ de fim, vai te deixar, vai te deixar, vai te deixar molhadinha Não vem a minha, não vem a minha, o chão te taca no dedo Ela se amará, vem cá menina, rebolando o seu calcinho Vai aquecendo Descendo na perota Descendo na perota Descendo na perota Tomando o zonofote, gente vinha cavanhado, comanda a putaria Badueli, 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 Badueli É o Gabriel Rezende É o Gabriel Rezende É o Gabriel Rezende Badueli, 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 Badueli Badueli, 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 Badueli A molhadinha, não vem a minha Não vem a minha, não vem a minha O chão te taca com o peito Ela é criada Vem cá menina, rebolando Se calcinha Vai aquecendo Descendo na pinoca Descendo na pinoca Descendo na pinoca Descendo na pinoca Descendo na pinoca